Salve, salve, Estela e amigo criolista! O Bocal de Ouro está chegando e junto à semifinal nacional de inéditos teremos mais uma vez uma programação qualificadíssima de remates no Tatersal do Cavalo Criolo, lá no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteia. E no dia 5 de abril, sexta-feira, teremos um dos remates mais aguardados deste início de temporada da raça criola, Dom Marcelino e Lá Castejana, chegando à nona edição. E para a gente falar um pouco mais sobre este remate, nós conversamos agora com o sócio proprietário da Dom Marcelino e presidente da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. Muito bom dia! Bom dia, Sandro! É uma alegria estar aqui com vocês, já que há anos somos parceiros, desde o início do Canal Rural. Sempre nos nossos leilões tivemos a transmissão pelo Canal Rural. E estamos muito entusiasmados, achando que teremos um Bocal de Ouro muito qualificado, não só na parte comercial, mas também como na qualidade dos animais que estarão disputando ambas as competições, tanto a morfologia como a funcional. Bom, este é um remate que acontece desde 2011, portanto, uma parceria mais do que consolidada, não é, senhor Marcelo? O Marcelo Moraes é parceiro de primeira hora e sempre, vamos dizer, alinhados com um prumo funcional. indiscutivelmente, se se olhar como as cabanhas criam e o que criam, elas priorizam o lado funcional. E o resultado disso pode se ver mais recentemente com o La Castellana Esplendor, Freio de Prata, com o bandidaço, o pior bandidaço que foi Bocal de Prata e quarto no Freio de Ouro. Isso só para nominar os mais recentes, né, porque lá atrás ambos temos Freio de Ouro. Bom, além dos animais de todas as categorias que serão ofertados, teremos coberturas. Vou deixar para o senhor Marcelo dizer aqui, porque são duas coberturas que é um animal que não se encontra mais. Pois então, a grande vedete, indiscutivelmente, e não tenho nenhum problema em dizer isso, né, que é a oferta principal do Bocal, que são duas coberturas do Equador de Santa Edviges que vão fazer a abertura do leilão La Castellana e Dom Marcelino na sexta-feira. Então, optamos por começar com as duas coberturas do Equador, porque não tem mais, não existe. Quem tem, tem. Quando ele morreu, ficaram só 150, que já foram usadas umas quantas, então não tem mais. E porque acreditamos que o mercado vai receber muito bem, com muita expectativa, e lembro que a última cobertura vendida, assim, particularmente, uma cobertura só, foi naquele leilão Padrijos e valeu mais de 50 mil reais. Nós temos um dos destaques que é o direito de uso de seis coberturas do Querendom do Recanto Crioulo. Bom, no total são 41 lotes de todas as categorias, senhor Marcelo? Positivo, 41 lotes de todas as categorias, predominam éguas, prenhas e ou cuncria. Três em um, então. Três em um, temos uns quantos, três em um. E eu acredito que deva ser o leilão com o maior volume de animais montados. Opa! É, nós sentimos uma tendência no mercado do pessoal atrás do animal já domado, bem domado. Já domado, então ficou pronto. Exatamente. Então nós vamos ter aí pelo menos uns oito animais domados, no total de 40, isso dá 20%. Bom, eu gostaria que o senhor Marcelo Silva fizesse, reforçasse o convite, não só para o remate do Marcelino Lacastejana, como para todos os demais leilões e a programação, claro, do Bocal de Ouro. Venham todos para o Bocal de Ouro. Já desde quarta-feira nós estaremos com diversas provas acontecendo. E os leilões iniciam na quinta-feira à noite, com um leilão que é bastante peculiar, que é composto só por mulheres vendendo. O nome de Somente Elas, Leilão Somente Elas. Como tu já dissestes, na sexta-feira, Lacastejana e Dom Marcelino. E encerrando o circuito de leilões, no sábado o leilão da S-Malc convidados. E a grande final do Bocal no domingo, que teremos a transmissão do Canal Rural. Em tempo, os leilões todos são às 21 horas, impreterivelmente às 21 horas. Quinta, sexta e sábado estejam lá, mas às 21 horas. Ou em casa, ligado através dos céus, poderosas lentes do canal. Com o convite do mestre Marcelo Silva, eu retorno com você, Estela Fachin.